Temos dois novos fundos nas carteiras recomendadas de alocação para o mês de fevereiro. Isso sem falar nas mudanças das carteiras de ações. Quer saber mais detalhes do que moveu os mercados nesse começo de ano e o que pode acontecer daqui em diante? Acompanhe tudo em poucos minutos nesse Onde Investir, fevereiro de 2024. O primeiro mês de 2024 foi marcado por notícias em direções opostas entre os principais mercados desenvolvidos e economias emergentes, em contraste com o otimismo generalizado que prevaleceu no último mês de 2023. As duas principais economias do mundo divulgaram o resultado do PIB do ano de 2023. Na China, o crescimento de 5,2 consolidou um quarto trimestre mais fraco do que o anterior, confirmando a avaliação do mercado de que, ainda que siga em forte expansão, a economia chinesa vem perdendo força. Já nos Estados Unidos, o PIB surpreendeu crescendo 2,5% no ano, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias. Apesar do forte crescimento, a inflação no país segue desacelerando, com preços encerrando o ano, pouco mais de 0,5% acima da meta do Banco Central americano, o Fed, em 2,6%. Não obstante, o Fed destacou uma postura cautelosa ao manter os juros no patamar entre 5,25% e 5,5% em sua primeira reunião do ano, em linha com nossa expectativa de que os juros só devem começar a cair na maior economia do mundo no segundo trimestre desse ano. Ainda no âmbito internacional, a piora do conflito na região do Mar Vermelho, impulsionou os preços de fretes marítimos, que subiram mais de 20% no mês. Ao mesmo tempo em que a escalada das tensões na região pressionou os preços de petróleo nos mercados globais, que subiram quase 6% em janeiro. Apesar de um cenário geopolítico mais complexo, os índices acionários americanos tiveram desempenho positivo em janeiro, com o Nasdaq subindo 1% e o S&P 1,6%, impulsionados por surpresas positivas dentre as empresas que iniciaram a temporada atual de resultados. Na mesma linha, o índice global MSI Acquie teve alta de 0,5%, a despeito da queda observada em mercados emergentes de 4,7%, com destaque para a performance negativa das bolsas chinesas. Enquanto isso, no Brasil, os mercados tiveram um mês de janeiro com pouco otimismo. O Ibovespa fechou o mês em queda de 4,8%, enquanto o índice de fundos imobiliários, o IFIX, teve performance positiva de 0,7%. Na renda fixa, o índice IMA-B, que acompanha os preços dos títulos públicos indexados à inflação, não repetiu o forte desempenho de dezembro e fechou em queda de 0,4%, enquanto a renda fixa pré-fixada teve desempenho positivo de 0,7%, ainda que abaixo do CDI no mês que foi de 0,97%. Já o dólar interrompeu sua tendência recente de queda e subiu 2,3% contra o real no mês, voltando a patamares próximos de R$ 5. No cenário econômico, o destaque ficou para a continuidade de uma inflação comportada, mas não sem riscos no radar. Após fechar 2023 acima da meta do Banco Central, mas dentro do seu limite superior, com alta de 4,6% no ano, a inflação medida pelo IPCA 15 surpreendeu positivamente em janeiro, registrando alta de 0,31%. Nesse cenário, o apagar das luzes de janeiro contou com redução de 0,5% na nossa taxa básica de juros. Em sua primeira reunião do ano, o Copom manteve o ritmo de cortes da taxa Selic, reduzindo para 11,25% ao ano. A decisão veio em linha com a nossa expectativa, reforçando o nosso cenário de quedas na Selic ao longo de 2024, atingindo 9% em setembro, diante do cenário ainda cauteloso no campo doméstico, com riscos fiscais como destaque e no internacional. Assim, o mês de janeiro destaca mais uma vez a importância da diversificação das carteiras entre diferentes classes de ativos, capaz de minimizar a exposição a riscos e otimizar retornos de longo prazo. Mas antes de eu falar mais sobre cenário econômico, alterações nas carteiras recomendadas, que tal você deixar o seu like se gostou do conteúdo, comentar, deixar suas dúvidas e até compartilhar com quem possa se interessar por esse Onde Investir Fevereiro de 2024? No Raios XP do mês de fevereiro de 2024, a gente explora dois temas que a gente chama de a combinação ideal para o Brasil. O primeiro sendo as estimativas de lucro do Ibovespa sendo revisadas para cima e o segundo sendo o valuation ainda atrativo de ações brasileiras. Sobre o primeiro tema, no relatório a gente mostra que as estimativas de lucro por ação do Ibovespa têm sido revisadas para cima pelo consenso. Isso quer dizer que os analistas do mercado estão esperando crescimento de lucros maior para as empresas brasileiras daqui para frente. Nos últimos 12 meses, essas estimativas de lucros subiram em 10%. E essa alta está bastante relacionada ao cenário macro global. Lembrando que a gente começou 2023 com bastante cautela, com medo de exceção nos Estados Unidos e uma discussão sobre as altas de juros americanos. De um ano para cá, o cenário já mudou bastante. A gente já sabe que o pico dos juros provavelmente já passou e o mercado tem se animado com a narrativa de um pouso suave, ou seja, uma desaceleração gradual da economia americana ao invés de uma recessão. E o segundo tema que a gente explora no Raio XP é o valuation de ações brasileiras. A gente faz várias comparações entre uma série de indicadores entre o índice Ibovespa e o índice S&P 500, que é o índice de ações americanas. E a gente vê que em todos os aspectos, as ações brasileiras são mais atrativas do que as ações americanas. Nesse mês, a gente manteve a nossa estimativa de valor justo por Ibovespa em 142 mil pontos para o final de 2024 e fizemos mudanças bastante pontuais nas nossas carteiras recomendadas Top 10, Dividendos e Small Caps. A gente continua mantendo o nosso posicionamento em ações defensivas e focado em qualidade. Para acessar esse relatório completo e ver todos os detalhes, é só acessar o link que está na descrição. Nas carteiras recomendadas de alocação, seguimos implementando algumas medidas já há alguns meses, na maioria delas mudando o mix de indexadores na renda fixa, tendo nesse momento uma propensão maior a reduzir as exposições em pós-fixado, aumentar a inflação e manter pré-fixado. Nesse mês, apenas a carteira cautelosa sofreu um ajuste nesse sentido, tendo seu percentual inflação levemente aumentado. O nível de diversificação segue também elevado em diversos instrumentos e classes de ativos. Nessa linha, devemos ir aumentando a exposição aos multimercados, acreditando que podem enfrentar um momento mais positivo e propício para a geração de bons retornos. Para fevereiro, os aumentos em multimercados estão acontecendo nas carteiras cautelosa, estrategista e energética. Inclusive, incluímos o fundo Absolute Vertex Advisor na classe multimercados para compor a carteira com os demais fundos já presentes, como, por exemplo, o Kinea Atlas, que é a nossa maior convicção nessa classe de ativo. Na parcela de fundos de ações, o Real Investor FIC FIA passa a integrar a parcela de renda variável Brasil das nossas carteiras, entrando ainda com pequena exposição que pode ir aumentando ao longo do tempo. Boa parte das alterações vem sendo em uma linha gradativa e cautelosa, de ir tendo maior exposição a ativos e classes de mais risco em um cenário de queda consistente da taxa selic. E aí E aí E aí E aí